Esse é um tratamento para a pele com rugas profundas e manchas. A receita nutre, rejuvenesce e clareia manchas mais escuras com grande eficácia. O resultado é incrivelmente visível já na primeira aplicação. Então se você se interessou para essa receita, deixa o joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e vem comigo para o passo a passo. Ingredientes Caldo de meio pepino A vitamina C e o ácido cafeico são dois antioxidantes presentes no pepino, que ao serem aplicados na pele, remove manchas e rugas, além de conter propriedades adstringentes, que promovem a limpeza profunda da pele. Uma colher de café de canela em pó A canela contém alto teor de antioxidantes capazes de combater o envelhecimento precoce e ajudar na produção do colágeno, fazendo com que a pele fique muito mais firme, jovem e elástica. Misture bem os ingredientes Com o auxílio de uma escova dental de cerdas macias, destinada somente para esse fim, aplique a receita na pele, espalhando bem levemente. Faça essa esfoliação por 3 minutos. Depois desse tempo, deixe a receita agir por mais 30 minutos e enxague bem o rosto e retirando toda a receita. Para que o resultado desejado seja alcançado, repita esta aplicação 3 vezes na semana. Se você gostou dessa dica, não se esqueça de deixar seu joinha no vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Aqui tem vídeos diariamente.